Música Uma tarde de muito diálogo no auditório da Defesa Civil. Na última sexta-feira, o prefeito Bruno Siqueira se reuniu com os componentes da Associação dos Agentes Voluntários da Defesa Civil com o objetivo de acompanhar de perto o trabalho que está sendo realizado na cidade, que conta com mais de 300 agentes. Nós tínhamos uma deficiência muito grande em 2013. Diversas áreas de risco que poderiam a qualquer momento, nos períodos das chuvas, estarem escorregando, estarem tendo deslizamentos, mortes no nosso município. Nós fizemos um trabalho muito intenso junto ao Ministério das Cidades e hoje, Juiz de Fora é, sem dúvida nenhuma, não sou eu, é o Ministério das Cidades, uma das cidades do Brasil que mais está executando obras de contenções de costas no país. Nós temos várias realizadas, como foram colocadas aqui, no bairro Santa Teresa, no JK, no Três Boinhos, na Vila Fortaleza, no Grajaú, outras em execução, no Vultote está sendo licitado. E esse volume de obras é o que dá mais segurança a diversos moradores da cidade e locais que nós já identificamos, no caso da Defesa Civil, que são pontos de riscos da cidade. Durante o encontro, foi exibido um vídeo institucional com ações desenvolvidas pela Prefeitura na cidade. Em seguida, foram apresentados os projetos desenvolvidos pela Defesa Civil, o trabalho de serviço social e uma amostra do NUPDEC, Núcleo de Proteção e Defesa Civil. Toda a ação preventiva, está certo? Ela é baseada nas informações das comunidades. Quando essas pessoas das comunidades, elas nos trazem em tempo hábil, a Prefeitura, através de todos os órgãos, tem como se mobilizar, está certo? E desempenhar algum trabalho preventivo nessas áreas. E a grande contribuição deles é justamente essa. Eles são os olhos da administração dentro das comunidades. Trazem essas informações e a Prefeitura tem como estar avaliando, provocando alguma ação preventiva ali naqueles pontos. Legenda por Sônia Ruberti